Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso desafio 7 minutos, tá? Treino de curta duração, altíssima intensidade E o grande desafio é você deixar a sua frequência cardíaca dentro da zona de queima de gordura Se você não souber qual é a sua zona de treino dentro do HIIT Entra no meu grupo do Telegram, eu vou deixar o link e eu vou te ensinar lá, tá bom? Combinado? Vamos começar? Fica no cinto da lona Começa comigo Corta Sobe o joelho, vai Mais alto Combinação, 1, 1 e 2 1, 1, 2 Sobe esse joelho, pontinha do pé pra baixo na fase aérea Sprint Clina o tronco e manda a brasa Faz de conta que a lona tá pegando fogo Forte Vamos dar biometria Agacha, salta Mais alto que você puder Dá um impulso Joga esse bumbum atrás Quando agachar A previsão do tempo diz que o céu fechou Sente aí, o teu coração já tá acelerando Começa a ficar ofegante Mas não para, não desiste Corre Sobe o joelho Vai Centro da lona Energia Sobe, sobe, sobe Levanta a mão pro alto e senti achar Combinação, 1, 1, 2 Acelera, 8 Sobe o joelho Sprint Combina, 1, 1, 2 Vai, vai, vai Levanta a mão pro alto e senti achar Puxe Puxe Troca Rapidão mesmo Vai, vai Ó a biometria Alto Não deixa a frequência cardíaca baixar, hein Vai Deu Bate, bate Sente o calcanhar Vai, vai Chinelo Sente Forte, forte Bate Biometria Alto Vem, vem Corre Sobe esse joelho Alto Vai, 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 vai Combina Combina Acelera 8 Sobe, sobe, sobe Combinação, 1, 2 1, 2 Ajoelhado, hein Forte Troca o lado Força, força Triometria Triometria Bora Para não Neutro Padril pra baixo Bate 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 Chinelo simples Vai, vai, vai Empurra Forte Biometria Biometria Bora Não se entregue, hein Só são 7 minutos Altos Alto Corre Sobe, sobe Vai, vai Combina Simples, simples Duplo Acelera Sobe, sobe Sprint Sprint Joelhada Não, combina Desculpa Ai, papai 1, 1, 2 Bora, bora Joelhada agora, hein Força Troca Faz com vontade Puxa Biometria Bora Dá o seu melhor, hein Neutro Agora empurrando Padril pra baixo Vai Chinelo simples Dá pra ser mais forte Então vai E a combinação da corrida Agora Mais, mais A última chance de arrasar na joelhada, hein Vai Forte Forte Troca Finaliza Fala galerinha do Telegram Eu acabei de gravar aqui Mais um HIIT E eu avisei lá Que quem estivesse no meu canal do Telegram Eu ia ensinar Como é que calcula A frequência cardíaca de treino Pra um trabalho de HIIT, tá? Nesse desafio nós estamos trabalhando O HIIT Que é exercício de curta duração Porém Altíssima intensidade Durante a aula O gasto calórico é pequenininho Só que Depois Você pode passar Até 48 horas Queimando gordura Isso se você conseguir Permanecer Dentro da zona de frequência cardíaca Isso varia de pessoa pra pessoa É de acordo com a idade, tá? Quando termina essa série Em 7 minutos Você tem que estar assim, ó Ligeiramente ofegante Dificuldade de falar Dificuldade de respirar Porque Isso é um dos indícios De que você está dentro da zona De treino Do HIIT, tá? Diferente de uma aula de longa duração Que vocês tem Uma frequência cardíaca De 50% da sua máxima Você aguenta fazer 40, 50 minutos de aula É diferente, tá? Durante a aula você queima muito Só que depois Não tanto No HIIT é diferente Durante a aula você queima pouco Mas depois você pode passar 48 horas Queimando gordura, tá? Então aqui embaixo Eu vou ensinar vocês Como vocês vão encontrar A zona de queima de gordura De vocês A zona de treinamento Com aula de curta duração Eu sei que a gente tem Aquele vício De querer a aula de longa duração Longa duração São eficientes também Mas é muito bom Você variar os estímulos Pra não entrar naquele platô E quando você estiver No aula de longa duração A sua frequência cardíaca É uma Quando você estiver No aula de curta duração Como nós estamos fazendo Agora o desafio 7 minutos A sua frequência cardíaca É outra, tá? E eu vou ensinar vocês Como que vocês vão trabalhar Com isso Beijos